A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. São 10 horas e 7 minutos. Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte. Quinta-feira 16 de outubro de 2014. Está começando na Globo Natal. Mais uma manhã na Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades. O dia em que você nasceu. Cidadão Globo, cuidando de você. A música inesquecível do dia. A procura da felicidade. A sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185. E o show de informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. E a música de hoje, lembrando o saudoso Renato Russo, ainda nos tempos do 14 Bis, mais uma vez. São 10 horas e 13 minutos. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo Voltamos a apresentar Manhã da Globo Com Duarte Júnior Bom dia, na Rádio Globo São 10 horas e 17 minutos. Você sabe que remédio é na Santa Fé. E genérico mais barato, aí nem se fala. Você de Parnamirim, que está acompanhando o Manhã da Globo, já sabe, né? Genérico mais barato em Parnamirim, Santa Fé, ligue, peça, receba, sem acréscimo, 3272-2525-3272-2525. E para você que está nos acompanhando aqui em Natal, a mesma coisa, só muda o número do telefone. Mas o genérico mais barato, em Natal, também é Santa Fé, 3201-2525-3201-2525. Esmalte, esdote da cor dos seus sonhos. Com a linha de esmalte, esdote, você sempre arrasa nos looks. E eu quero saber se você quer ganhar dinheiro com esmalte e dote. Então, faz o seguinte. Você que é sacoleira, você que tem um armarinho, uma perfumarinha, uma lojinha, um mercadinho, Ligue agora para a Comércio Abapê, 3421-1341, 3421-1341, esmalte, esdote da cor dos seus sonhos. Bolsa de Empregos do Manhã da Globo, empresa de terceirização de mão de obra, está contratando supervisores de serviços com experiência em limpeza e conservação. Enviar currículo para rh.arte.com.br E também, uma gráfica está contratando pessoas com experiência, adesivador, acabamento e produção. Também, mandar currículo para o e-mail. Você encontra essas e outras oportunidades, hoje, nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte, ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. E nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando... Manhã da Globo Com Duarte Júnior Bom dia, na Rádio Globo São 10 horas e 23 minutos na Globo Bolsa de Oportunidades, você pode anunciar também aqui na Globo, ou 40-06-6180, ou 40-06-6185. E claro, né, pode anunciar também nos classificados da Tribuna. Eu estou vendo aqui na Tribuna, apartamento para alugar, condomínio Colinas das Palmeiras, em frente ao McDonald's, por R$ 700, dos quartos, incluso, condomínio e gás. 8708-6427 8708-6427 É a oportunidade também que você confere na Tribuna, nas páginas e também no site da Tribuna do Norte. Show de notícias, para você saber de tudo aqui, no Manhã da Globo. Armados de facas, ladrões fazem mais um arrastão em ônibus aqui em Natal. Foi ontem à noite, próximo da ponte de Gapó. Pense no lugar perigoso, as proximidades da ponte de Gapó. Só um maluco para por ali, só um maluco, só um louco. Mas às vezes você para por conta do congestionamento de veículos, né? Assaltantes fizeram mais um arrastão a ônibus na noite de ontem. O alvo desta vez foi um veículo da Guanabara, que faz a linha 76, Felipe Camarão, Parque das Dunas. Segundo a PM, os criminosos são três rapazes aparentemente menores de idade, que entraram no coletivo e anunciaram o assalto quando o veículo se aproximava da ponte de Gapó. Segundo o motorista, os três rapazes subiram no veículo e pagaram as passagens normalmente. Depois, passaram pela roleta, sentaram poucos metros à frente, se levantaram e anunciaram o assalto. Diziam a todo momento que se alguém reagisse, eles matavam. Os três estavam armados com facas, pegaram o dinheiro do caixa, pertence dos passageiros. E ainda, de acordo com a polícia, 25 passageiros estavam no ônibus. Após o assalto, os três criminosos fugiram. Já são mais de 600 assaltos em apenas nove meses aqui em Natal. O sindicato dos rodoviários aponta um aumento de 15%, quase isso, 14,5%, no número de assaltos a anos nos últimos meses. Só em agosto foram 48%, em setembro foram 55%, e até setembro foram 609%. Já estamos em outubro, evidentemente já passamos desse número, computando com mais este ontem. E o que é que se faz para evitar isso? Nada. Absolutamente nada. Você sabe de tudo no Manhã da Globo? Depois, na segunda-feira, na segunda-feira, depois do domingo da eleição, a eleição vai ser no dia 26, na segunda-feira 27, inclusive se eu esquecer, vocês podem ligar e me lembrar, eu vou falar um pouco a respeito da propaganda gratuita no rádio e na televisão. Não vou falar agora não, porque conforme vocês sabem, eu não costumo falar nada de política em época de eleição. Então, depois, eu gostaria de comentar com vocês a respeito do horário gratuito no rádio e na televisão. Então, na segunda-feira, a outra segunda, se eu esquecer, por favor, por gentileza, pode me ligar e me cobrar. Eduardo, falou aí que ia comentar alguma coisa com relação ao horário político. Depois da eleição eu comento. Está certo? Eu estou precisando comentar a respeito disso. Não está me dando vontade de falar a respeito desse negócio. E agora, vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Você pode sugerir o assunto para o quadro A Procura da Felicidade através do nosso portal na internet, portal plenapaz.comunidades.net Nós temos também o Twitter. Você pode mandar uma mensagem rápida para nós, né? O Twitter são só 150 letrinhas. Duarte J.R. Globo. Você pode também acessar o site da Rádio Globo, radioglobonatal.com.br E você pode também ligar para nós aqui no horário do Manhã da Globo. De 10h ao meio-dia, no 4006-6180 ou no 4006-6185. A partir de segunda, por conta do horário de verão, como estamos em rede, nós ficaremos até fevereiro das 9h às 11h. Tá? Das 9h às 11h. Então você pode ligar até sábado, das 10h ao meio-dia, a partir de segunda das 9h às 11h, e sugerir o tema. Eu vou resumir, porque eu quero ir rápido para a pergunta que eu tenho que fazer a vocês, para vocês participarem a partir de agora, pelo 4006-6180 ou pelo 4006-6185. Ela conversou comigo, ela falou, 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 lamentou, lamentou, lamentou. É um lamento muito comum que vem por parte, que vem da parte das mulheres que tem um homem ao seu lado, que pode ser o marido, um companheiro, casado no civil ou não. É muito comum você ouvir uma mulher dizer isso. A queixa é quase sempre a mesma. Ele, o homem, o companheiro, não me deixou crescer, não me deixou realizar os meus sonhos. ela chegou a dizer uma frase muito profunda. Aos 45 anos, jovem, né, ainda, ela disse para mim, por causa dele, com quem estou há 20 anos, por causa dele, eu hoje não sou ninguém. claro, eu podia ter dito, mas como você não é ninguém? Você é mãe, ela tem três filhos, duas moças e um rapaz, os três adolescentes, né, aí na faixa de 15 para 19 anos, os três. nasceram todos, né, naquele momento em que há uma paixão, há um sentimento, e o casal geralmente tem ali, naquele período, os filhos que tem de ter, depois não querem mais ter, a mulher não quer mais, não sei. Então, eu poderia ter falado para ela, como é que você não é ninguém, se você é mãe? Ser mãe é ser ninguém? Como é que você não é ninguém, se você é filha? Porque você ainda tem seu pai e sua mãe. Como é que você não é ninguém, se você é companheiro, você pode até não estar bem na sua vida conjugal, mas você, então, como é que uma pessoa aos 45 anos é me dizer que não é ninguém, por causa de outro? Aí a pergunta é, a pergunta é, primeiro, alguém pode deixar de ser alguém, por causa de alguém, de um outro alguém? Alguém pode anular alguém? Você concorda? Eu vou perguntar para você, homem e para você, mulher. Eu não quero que só as mulheres respondam, os homens podem responder também. Porque tem homem também que diz que a mulher o anulou. Conheço homens que me dizem isso. minha mulher não me deixou crescer. Eu tive uma oportunidade em tal época da minha vida, de me mudar não sei para onde, trabalhar na empresa não sei das contas, e minha mulher não deixou. mas a pergunta básica, por conta da história de hoje, eu quero saber se é verdade que a mulher não cresce, porque o companheiro não deixa. estamos no século XXI, estamos terminando praticamente o ano 2014, os direitos, cada vez mais as mulheres buscando igualdade de direitos, a mulher já tem vários direitos garantidos judicialmente, num processo de separação. Mas, o número de mulheres que dizem que não crescem, que não são ninguém por causa do homem, ainda é muito grande. E eu quero saber de você, se você acha realmente que a mulher não cresce, porque o homem não deixa. ou se é porque a mulher é acomodada, ou se é porque a mulher prefere cuidar dos filhos, e aí o problema não é dele, o problema é dela, enfim. Alô? Oi, Eduardo. Terezinha? É. Você acha que a mulher não cresce porque o marido não deixa? É, 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 é uma palavra que você disse a ele. Talvez não, ela, talvez não, ela se acomodou, porque hoje a mulher está tão liberal, ela não é dona. A mulher está com muita liberdade, que antiamente a mulher chamava o marido de senhor. Aí era tristeza, mas hoje, a mulher sai para trabalhar, vai ganhar mais dinheiro do que o marido, ela foi quem se acomodou. Mas agora, quer dizer, agora para pagar as consequências de ela ter se acomodado, né? Já, tem 20 anos de caridade, 20 anos. E ela agora, coitada, pois não, peraí, lá, mas eu estou, eu estou a fazer com você, mas não sou a propriedade sua, não. Eu vou à luta, eu vou crescendo na minha vida também. Se quiser, bem, se não quiser, a porta da rua é a submetida da casa. Tá certo. Eduardo, eu mando um abraço para a Solange, para a Seixão, ela sempre manda para mim, é? Tá certo. Seixão e Solange, lembrando que faz duas. Um abraço, Terezinha. Bom dia para você, tá? É, ela fez, ela fez outras queixas, ele assim, mas eu não vou nem entrar na questão, a questão é essa, a mulher tem razão quando ela diz assim, eu não sou o que eu queria, o que eu desejaria, o que eu sonhei, porque eu me acompanhei com fulano. Alô? Alô? Quem fala? Jerusa do Aliclis. Jerusa, você já deixou de ser algo por causa de alguém, não? Ah, Eduardo, deixei de ser tanta coisa. Foi mesmo? Foi. Mas por quê? Essa é a pessoa que eu convivo com ele há 30 anos, é uma pessoa de um gênio forte, aquilo que ele diz é o que é, e eu sou fraca, porque a verdade tem que ser dita, se eu fosse aquela mulher forte mesmo, não tinha acontecido nada disso. Mas o meu sonho era ser policial, e no tempo que eu vim morar com ele, não precisava de concurso, você fazia lá umas provas, um negócio, e tentava carreira. E ele me não deixou, por causa do ciúme, entende? Deixa eu refazer a pergunta para você, posso? Pode. Pegando carona, você acabou de falar. Eu vou perguntar de novo. Pode perguntar. Você não cresceu por causa dele, ou você não cresceu porque você admite que você é fraca? As duas coisas. Por ele ser assim, esse gênio de forte demais, eu ser fraca. Porque se eu fosse forte, eu diria, não, vou ao mesmo tempo. Né? Mas muitos sonhos. ele me impediu de fazer. Até hoje impede. Tá certo, Jaruzza. Tá bom. Obrigado, querido. Você vê que Jaruzza falou, ela disse uma coisa, aí já cortou pela metade a opinião dela. Ela disse, não fui o que eu queria por causa dele. Mas eu também admito que sou fraca. Aí, ela já admitiu, metade da culpa é dela. Você tá entendendo? Às vezes nós nos acomodamos na situação porque fica mais confortável pra nós. É muito fácil dizer assim, eu não fui algo porque fulano não deixou. É muito cômodo dizer isso. Né? Alô? Quem fala? 40066180 ou 40066185. Mas se você tem um lamento a fazer, você pode ficar à vontade. Tá certo? Você pode dizer, não, eu tô numa situação porque não consigo sair, a pessoa realmente me oprime e me impediu de ser alguém na vida. Se você tá vendo essa situação também, pode falar. Entendeu? Nós estamos aqui pra ouvir também o seu desabafo. Né? Não apenas a sua opinião, se você quiser falar mais alguma coisa do que a opinião. Alô? Alô? Quem fala? Conceição, tudo bom, Duarte? Conceição, você está onde? Eu tô na Zona Norte. Na Zona Norte. Eu vou perguntar pra você também. Você deixou de ser alguém ou alguma coisa que você queria ser por causa de alguém? Não. Não, isso não existe. Quando a gente quer uma coisa, a gente corre rápido e consegue. Entendeu? Então você acha que pode ser comodismo da mulher? Pode ser que sim. Com certeza. Duarte. Oi. Vou mandar um abraço pra Terezinha que eu escutando aqui agora ela mandou um abraço pra mim. Eu não liguei mais porque eu tive meia doençada e ainda não conheci ela mas não vai faltar oportunidade não. Tá certo. Tô mandando um abraço pra todos, um abraço pra ela, pra Ronaldo, pra Judith. Tá certo. Tudo de bom. Obrigado, querida. Nada. Eu fico feliz de saber que vocês não apenas me ouvem mas vocês estão se tornando amigas, né? Vocês estão se tornando amigos uns dos outros por conta da audiência que vocês têm aqui no programa Manhã da Grupo. Isso é muito bonito. Alô, bom dia. Alô? Quem fala? Bom dia. Bom dia. Quem fala? Milena. Milena, você fala de onde? Eu falo do quilômetro 6. Muito bem. Milena, me diz uma coisa. Você já deixou de ser alguém na sua vida ou alguma coisa que você queria ser por causa de alguém? Não. De jeito nenhum. Porque eu acho assim, nós temos que buscar nossos próprios méritos. Não tem que ninguém estar impedindo ninguém de fazer algo que queira. Porque o direito de um acaba onde começa o direito do outro. Principalmente no relacionamento. Né? Porque se você tirar o direito da outra pessoa de estar fazendo algo na vida dela, isso não é amor, né? Isso é... Você tem que ter respeito pela profissão do outro, pela vida do outro. Existem homens que impedem as mulheres até de se arrumarem. Ficarem bonitas para eles, né? Porque já pensam que é algo que vai levar a traí-los. Mas não. É porque eu acho assim, são pessoas com cabeça de idade da pedra. Não temos que deixar de fazer nada. Porque a outra pessoa não quer que fazemos. Porque eles não deixam de fazer nada. Né? É verdade. Tá bom, querido? Obrigado. Bom dia pra você, tá? Me liga amanhã de novo se você puder. Alô, bom dia. Alô? Quem fala? É Cátia. Você fala de onde? Eu falo de Capim Macio. Ah, um abraço pessoal de Capim Macio. E você, já deixou de lado algum sonho por causa de alguém, não? Eu já deixei, mas foi por culpa minha mesmo. Eu acho que a gente não deve colocar as nossas culpas, as nossas soluções em cima do homem. Porque eu acho assim, se eu falo por mim, né? Eu casei muito cedo, hoje eu sou obesa, e meu marido já se traiu, eu perdoei, vivo muito bem com ele. Ele faz tudo por mim, ele faz por mim o que eles não fizeram. Puxa, que bacana, hein? E é muito difícil, sabe? Eu acho que por um homem, eu acho que a gente, ainda mais morando no lugar onde tem praia, a mulher é linda, aqueles copos maravilhosos, ele me trata muito bem. Então, assim, ele me tratando bem, não importa o que ele faz, eu respeito, ele me respeita, sabe, dentro de casa, ele nunca me impediu de nada. Se eu não fiz, não fui adiante, eu sou dona de casa e adoro ser dona de casa. Puxa, que depoimento interessante o seu. Sabe, Duarte, porque tem muita, eu vejo as pessoas falando assim, eu sou, eu tenho dois filhos, meus filhos estão formados, eu acho que pra gente ser feliz, não precisa o filho se formar, você tem que estar bem, não, o seu filho se forme pra você ser feliz. É, você tá condicionado a fé e o estado e ao que vai acontecer na vida dos outros. É, precisa de alguém fazer alguma coisa pra te deixar feliz, você tem que ir em busca dessa felicidade. No mundo que a gente vive hoje, ninguém é feliz completamente, você pode estar feliz, se você liga a televisão e vê esse ponto de desgraça acontecendo, como é que você pode ser feliz o dia inteiro, a vida inteira? É verdade. Puxa, bem interessante o seu ponto de vista. Eu acho que você já andou refletindo sobre a felicidade, não? Já. Porque pra você ter esses conceitos já definidos na sua cabeça, isso não é por acaso. É, Duarte, eu moro aqui já faz 10 anos, né? Minha família mora toda em São Paulo. Então, eu não saio de casa, assim, então, eu vou, do jeito que eu, encontrei a felicidade do meu jeito, sabe? não acho que pra mim ser feliz eu tenho que estar rodeado de amigos, bebês. Mas esse é o segredo. Oi? Você tem que ser feliz a seu modo. Isso. O erro da gente é porque a gente quer ser feliz igualmente como se a felicidade tivesse uma tabela, um gabarito. Na mão de outra pessoa. É verdade, não tem isso não. É verdade. Ou você encontra a sua fórmula, né? De se encaixar no mundo, ou você não vai ser feliz. É verdade. A gente quer ser feliz comprando o mesmo carro, comprando a mesma casa, morando no mesmo bairro. É verdade. tendo o mesmo cor de cabelo. Então, não tem condição. Tem razão. Tem razão. Nota 10 pra você, querida. Bom dia. E me ligue mais vezes pra gente falar de felicidade, viu? E sabe o que está acontecendo também ultimamente? Que as pessoas estão percebendo? Durante séculos e séculos, eu posso até falar durante milênios, o ser humano tinha, nessa propagação pesada feita pelas igrejas, pelas religiões, principalmente as religiões tradicionais, as pessoas tinham quase que convicção de que isso aqui era apenas uma passagem e que o bom viria depois. O céu, o paraíso, uma outra dimensão em que a vida valeria a pena. Hoje, o mundo, basicamente, não acredita mais nisso. E aí, o que nos é esta? Viver esse pequeno espaço de tempo que nos proporciona a vida. Que pode ser 70 anos, 80, 90, 40, 30, 20, 35, ninguém sabe quanto tempo de vida passa aqui. E aí, o ser humano, nós estamos entrando numa paranoia que não tem remédio, não tem psiquiatria, não tem psicologia, não tem psicanálise, que esteja conseguindo resolver. Porque nós estamos desesperadamente tentando ser felizes nesse espaço que nós temos aqui para viver. Porque a ideia de um paraíso de recompensas pelo que sofremos aqui, essa ideia, ela está acabando. Vocês sabem disso. Aí, as igrejas, as religiões tradicionais, elas estão desesperadas. Você vê que a maioria das religiões já entregaram para Jesus. É festa e alegria, é música, é resultado imediato, você vai lá pedir um carro novo, uma casa nova, um marido novo, uma mulher nova. As religiões, essas religiões mais recentes, elas já entregaram para Jesus. A católica e outras mais tradicionais é que ainda ficam tentando, não, há um depois, há um além, nós temos uma alma, tá? Você nasceu pobre, mas você vai viver na riqueza celestial, né? Você nasceu feio, mas quando você chegar no céu, o céu não tem feiura, todo mundo é belo, né? Todo mundo é igual, entendeu? Você mora num mundo de justiça, em que você é discriminado por aqueles que têm o poder na mão, mas quando você chegar no céu, você vai ser o primeiro entre os primeiros, mas as pessoas não estão mais acreditando muito nessa história. E as pessoas estão querendo viver o agora, o aqui, o momento, da melhor maneira possível. e aí está difícil, que aí chega uma pessoa e diz, olha, eu estou há 20 anos, meu amigo, olha, não perca 20 anos da sua vida. Eu digo para essa mulher que mandou a história e digo para você que está me ouvindo, não perca 20 anos, não perca 10, não perca 5, não perca nenhum, porque é uma perda irreparável, né? Vamos para o telefone? Alô? Alô? Quem fala? Aqui quem fala é Lúcia, do bom pastor. Oi, Lúcia, tudo bem? Não é difícil, não é difícil não, Duarte, é só a pessoa ter determinação. Quando você tem aquele objetivo, você chega lá, não tem nada e ninguém te impeça. O meu sonho era ser professora, mas aí eu arranjei o companheiro, comecei a ter filho, comecei a cuidar dos filhos, e aí o meu futuro foi atrás, porque a culpada foi eu mesmo. não foi ninguém, porque ninguém é dono de ninguém. Cada um dá conta de si próprio e do que deseja ser. Tá certo, bonito. Muito obrigado. E até o meu filho que eu tenho que sair, viu? Sempre que puder me ligue, viu? Um abraço, querida. É hoje. Mas é preciso compreender também que ter filho também é um projeto. A não ser que alguém tenha obrigado. Alguém ainda obriga alguém hoje a ter filho? Talvez, mas eu acho que é mais difícil do que antigamente, né? Hoje em dia a mulher casa e diz, olha, meu bem, eu não quero filho agora, aí o camarada fica na dele. Eu conheço casados que estão casados há dois, três anos, e a mulher diz, não, filho agora não. Terminar minha faculdade, definir minha profissão, e o camarada fica na dele. Já houve tempos em que a mulher ela era obrigada a parir. É porque, inclusive, ela dizia assim, eu vou ter os filhos que Deus quiser. Aí tinha cinco, oito, dez. Hoje nem tanto. Então pense bem, ter filhos também é um projeto. Porque você não pode falar depois assim, ah, abri mão dos meus projetos para ter filho. E filho não é projeto, não? Filho é o quê? É um acaso? Uma casualidade? É, tem que ver isso, né? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? É, Cláudia. Você fala de onde? É, a minha opinião é assim, Eduardo e Jônia. É, quando a pessoa casa, inexperiente e tudo mais, é que vai olhar a realidade do casamento. Aí começam as conclusões e, e vê que não pode. Ou assume os filhos para depois ter seus sonhos, ou então começam a distorcer tudo. É verdade. Aí o que acontece? Eu vou completar 50 anos, formei minha filha, ela é uma advogada hoje. Sim. E eu estou fazendo pedagogia. Puxa, que bom. Eu tenho um marido que ele me proibia de ir para a escola, mas eu disse, não, eu vou. Eu me separei dele, eu tinha 25 anos, se eu não tivesse trabalhado e visto o que era melhor para mim. Eu não tinha criado minha filha, né? Então, eu acho que ninguém, culpe ninguém, é falta mesmo de objetivo, de visão do que realmente a pessoa quer. Aí fica, ah, fulano me proibiu disso, fulano me proibiu. Não proibiu o desejo da gente, quando a gente quer, vamos até o fundo do mar, conseguimos pegar o peixe. Tá certo. Agora, quando a gente não quer, qualquer desculpa. Entendeu? Não é o único que proibir nada não, viu? Você disse tudo. Quando a mulher quer, ninguém segura. Agora, quando não há uma vontade tão determinada, a mulher pode se acomodar e dizer, não, eu estou aqui nessa sombra, eu não sei até quando, não é? A sombra do meu marido não está me deixando brilhar, não é? Eu não estou dizendo que não tem homem impositor, machista, conservador, só tem, só tem. Mas eu quero falar também que esse mesmo homem, quando ele deixa essa mulher submissa e arranja uma que não é, quem vai para a sombra é ele. Entendeu? Como é o negócio? Aí até a pessoa fala assim, puxa, fulano, quando vivia com cicrana, era o mandão, era o manda-chuva, era o rei da cocada preta, e agora ele arranjou uma que ele sobe a boca onde ela deixa, entendeu? Alô? Bom dia, Duarte, bom dia, ouvintes, Ronaldo Tavares. Oi, Ronaldo, bom dia. Bom dia, eu quero aqui também mandar um alô para a Judite, todos os ouvintes, Altair e Luciano da Sociedade dos Cegos, Marcos Brito também. Duarte, é o seguinte, é muito fácil para as pessoas transferirem os seus fracassos, as suas incertezas, os seus insucessos, suas ambigüidades. Nós é que somos responsáveis por aquilo que planejamos, que plantamos, que colhemos e aquilo no qual acreditamos. Se você não tem projeto de vida, se você se torna refém de alguém, seja homem ou seja mulher, se você se torna escravo, submisso, infelizmente, você não vai conseguir nada na sua vida. Você pode ser escravo até de um emprego, se você não está bem nele e você se mantém apenas por aparência, apenas para dar satisfação à sociedade, como existem muitos casamentos que estão nessa situação. Então, assim, nós é quem somos responsáveis por aquilo que haveremos de ser. Nem Deus, Ele pode fazer nada se a gente não fizer a nossa parte. Deus, Ele nos deu sabedoria, inteligência, sem capacidade. Agora, se nós preferimos ficar refém de um amor, de uma situação, de um emprego, aí, infelizmente, nós é que somos omissos. Bom dia, que Deus nos abençoe. Tá certo, Ronaldo. Bom dia para você. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Aqui é um ouvinte aqui em Serro Corá. Um abraço, pessoal de Serro Corá. E então, o que é que você acha? É verdade que a mulher pode reclamar que não conseguiu ser ninguém por causa do homem? Olha, Duarte, no meu caso, por força maior, eu tive que ter uma vida que não era que eu realmente queria. Entendeu? Sim. que não sou feliz, né? É a minha opinião. Mas você culpa alguém por isso, não? Sim. Alguém. Sim. Entendeu? Tá certo. Que você não quer dizer quem é, não é isso? É porque não é alguém específico, são alguém. Ah, entendi, entendi. Querida, mas eu desejo para você que você resolva os seus fantasmas, tá? Nós todos temos uns fantasmas que nos perseguem e que você um dia brilhe do jeito que você gostaria de brilhar e que você merece, tá bom? Duarte, eu quero mandar um abraço para você, dizer que seu ouvinte é assíduo, eu ouço todos os dias e eu não perco o seu programa. Tá certo. Obrigado, um abraço para vocês aí de Serro Coral. Muito obrigado mesmo, tá? Pessoal, meu tempo terminou. Eu sei que tinha muita gente na fila, mas eu vou ter que terminar por absoluta falta de tempo, mas não se preocupe não, nós continuaremos aqui no Manhã da Globo à procura da felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Rádio Globo Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia da Rádio Globo Ok, são 10 horas e 57 minutos na Drogaria Santa Fé. Você tem genérico mais barato, de verdade. não pague mais. Economize ligando para a Santa Fé. O remédio chega na sua casa, a entrega é gratuita, não tem acréscimo nenhum. 3201 2525, 3201 2525. E se você mora na Zona Norte, você liga 3661 2525, que chega mais rápido ainda, o genérico mais barato na sua casa, aí na Zona Norte. 3661 2525. E para você que é sacoleira, para você que tem armarinho, perfumaria, uma lojinha, um mercadinho, uma dica para você dos esmaltes DOT. Quer ganhar mais dinheiro aí no seu comércio? Ligue para a Comercial AP e seja também um vendedor dos esmaltes DOT da cor dos seus sonhos. Anote aí, Comercial AP 3421 1341, 3421 1341. E o nosso amigo José Benedito, que está aqui no estúdio, quer trabalhar tomando conta de uma granja. Faz o que na granja? Todo serviço para salvo. Capina, tudo. Então, quem quiser contratar o José Benedito, você é de onde, José? Santa Cruz, a terra da Santa? Ah, rapaz, muito bom. 8718 4482. 8718 4482. Vou ligar aqui para a portaria da Rádio Globo que ele vai ficar aguardando um pouquinho. Veio disposto para trabalhar. Um abraço para o pessoal de Santa Cruz. Santa Cruz, Curras Novos, Acari, até chegar em Caicó. Bonito ali, aquele meio de mundo ali, viu? Bacana. Você está na Globo? Deixa eu retificar o telefone dele, está copiado errado aqui. É 8718 4488. Tá? Para contratar José Benedito para tomar conta aí da sua granja, do seu sítio, da sua chácara. 8718 4488. Vou ligar aqui para a portaria da Rádio Globo e ele vai aguardar até meio dia. Né? Ok. Bolsa de Empregos está chegando aqui mais uma oportunidade vaga para a costureira 8887-1412 8887-1412 é a Bolsa de Empregos do Manhã na Globo. Vamos para o Globo no ar. Siga bem informado na Rádio Globo. Rádio Globo ZYJ 590 640 Kilohertz Natal Rio Grande do Norte Rádio Globo Primavera Primavera Tempo Bom Mundo Melhor Com Rosana Jatobar Oi pessoal Bom dia Você sabe que no prato nada de muito sal mas na limpeza da casa pode abusar Ouça essas dicas Para deixar as panelas brilhando misture sal, farinha e vinagre Se caiu algum líquido no seu tapete ponha um punhado de sal deixe secar e retire com aspirador de pó Para acabar com aquele chulé ponha sal dentro dos sapatos Você sabe como deixar suas esponjas e buchas mais limpinhas? Deixe de molho em água salgada e fria por algumas horas Para evitar formigas ponha sal nos cantos das portas prateleiras e janelas E para evitar que as suas roupas desbotem adicione uma xícara de sal na máquina de lavar Se depois de cozinhar você ficou com um cheiro forte nas mãos? Não tem problema É só esfregar com sal e limão Gostou das dicas naturais? Então mande a sua mensagem para mim rosanajatobar arroba radioglobo.com.br E confira os detalhes no meu portal universojatobar.com.br Até amanhã Tempo bom Mundo melhor Com Rosana Jatobar Voltamos a apresentar Com Duarte Júnior Oferecimento Esmalte Dot O esmalte que acompanha você Drogaria Santa Fé Não é promoção É medicamento genérico com preço baixo de verdade Gerovital Fitos Cuidado do coração Não tem idade Ok, são 11 horas e 7 minutos Bolsa de Oportunidades Alugo Kitnet É bem localizado No conjunto Piranji Próximo a Ayrton Senna Lado da Sombra Ambiente Familiar Se você está usando Alugo Kitnet Lá no conjunto Piranji 8840 8347 8840 8347 Eu tenho também É casa de um quarto Para alugar No conjunto Pitimbu Tá No conjunto Pitimbu Vizinho à Avenida Chavantes Lá no satélite Esquina Lado da Sombra Lado da Sombra Quarto Sala Cozinha Banheiro Área de Serviço Tá É Aliás, área, né? Área Não de Serviço Área E De Esquina É Lado da Sombra Telefone 8735 0930 8735 0930 Agora tem Futebol Tem Ivan Nunes Em cima do lance Drogaria Santa Fé É a drogaria do genérico mais barato, não esqueça Anote aí 3201 2525 3201 2525 Esmalte Esdote Dá cor dos seus sonhos Dezenas de cores incríveis E você pode revender Esmalte Dote Aonde você estiver Anote aí Ligue para Comercial AP 3421 1341 3421 1341 E para você que nasceu em 16 de outubro Vem aí o dia em que você nasceu As mulheres nascidas nesse dia são de espírito prático e saberão abrir caminho devido a seus dotes empreendedores Abrirão as portas do êxito Alcançando sucesso em atividades voltadas ao público Ao apontar a verdade de uma situação são capazes de percepções penetrantes expressando sua opinião Quando seus desejos são atendidos São modelos de amabilidade E quando são ignoradas ficam Amuadas e em seguida se esforçam Em dobro Para alcançar suas vitórias Não aceitando fracasso E tão um pouco Meios termos Os homens Nascidos nesse dia Possuem sabedoria, senso crítico São bastante liberais e estão abertos a todos os tipos de ideias E novas conversas Favorece as pessoas que trabalham em cidades vitorâneas E as expedições marítimas para pesquisas Protege os marinheiros Os pilotos E todo tipo de atividade ligada ao mar Confere magnetismo E protege do mal E agora cuidando de você A dica de saúde do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Você vai conhecer agora Os benefícios De uma noite Bem dormida Nada melhor que chegar em casa Depois de um longo dia Problemas com o chefe Estresse no trânsito E aí dormir profundamente E acordar Renovado no dia seguinte Mas o sono não assume apenas esse papel revigorante Ele tem diversas outras funções essenciais para o nosso organismo Dormir menos Do que o recomendado Que é de 6 a 8 horas em média Ou acordar diversas vezes durante a noite Em decorrência de distúrbios como a apneia Insônia Pode causar mais malefícios do que Você pelo menos imagina A neurologista Rosa Hassan Responsável pelo laboratório do sono do Hospital São Luís Explica que o sono de qualidade ruim Desorganiza o metabolismo E prejudica a síntese de alguns hormônios Favorecendo diversas doenças como obesidade e depressão Já pensou? Você pode estar obesa Por estar dormindo mal Por isso Vamos a uma lista dos benefícios Que você tem Se você tem uma noite bem dormida Se você tem um sono bom Sono de qualidade Não é só questão de 8 horas De 6 horas É se você está tendo sono de qualidade Primeiro benefício que eu vou apontar aqui De um bom sono Previne obesidade Durante o sono O nosso organismo produz a leptina É um hormônio capaz de controlar a sensação de saciedade Portanto Pessoas que tem dificuldades para dormir Produzem menores quantidades dessa substância A consequência disso é a ingestão exagerada de calorias durante o dia Pois o corpo não se sente satisfeito Além disso O grupo de insones Produz uma maior quantidade de um outro hormônio A grelina Uma substância que está relacionada à fome E a redução do gasto de energia Outro fator importante é a perda de gordura Segundo um estudo feito na Universidade de Chicago Pessoas que dormem de 6 a 8 horas por dia Queimam mais gorduras Do que aquelas que dormem pouco Ou tem um sono fragmentado Sono cortado De acordo com o estudo Dormir pouco reduz em 55% a perda de gordura Vejam só hein Quem poderia dizer Dormir mal Pode fazer você virar uma pessoa obesa Você quer mais um aqui Benefício do bom sono Do sono reparador Então eu vou contar para você agora Combate a hipertensão arterial Um outro estudo feito também Pela Universidade de Chicago Nos Estados Unidos Comprovou que um sono profundo e ininterrupto Está relacionado a bons níveis de pressão arterial A neurologista Rosa Hassan Explica que a dificuldade em descansar durante a noite É equivalente ao estado de estresse Aumentando a atividade da adrenalina no corpo Uma noite mal dormida Deixa o organismo em estado de alerta Aumentando a pressão sanguínea Durante a noite Com o tempo Essa alteração na pressão sanguínea Se torna permanente Gerando Hipertensão Arterial Ou Pressão alta Mais um benefício Que você vai ter Se você dorme bem Fortalece a memória Pressão Que conseguem ter Pessoas que conseguem ter uma boa noite de sono Absorvem melhor as informações do dia Do que aqueles que passam longos períodos sem dormir Um estudo comprovou isso Feito Pela Universidade Lubeck Na Alemanha Segundo os pesquisadores Isso acontece porque durante o descanso Ocorre a síntese de proteínas Responsáveis pelas conexões neurais Aprimorando habilidades Como memória E aprendizado Quem dorme mal Geralmente sofre para se lembrar de eventos simples Como episódios ocorridos no dia anterior Ou nomes de pessoas muito próximas Está vendo aí? Dormir mal prejudica até a memória Mais um benefício Proporcionado por um sono reparador Por um sono de qualidade Previne depressão As chances de depressão Comprometer a qualidade de vida de uma pessoa Pode ser menor Se ela dormir entre 6 e 9 horas por dia É o que indica um estudo feito No Cleveland Clinic Sleep Center Em Ohio, nos Estados Unidos Que analisou mais de 10 mil pessoas Os resultados mostraram Que pessoas com sono considerado normal De 6 a 8 horas por noite Tiveram índices mais altos De qualidade de vida E níveis mais baixos De depressão Ah, se você anda mal da vida aí Veja se não é um sono ruim Já pensou um negócio desse, rapaz? Você quer ver mais um aqui? Favorece o desempenho físico Quando dormimos profundamente Sem interrupções O nosso corpo Começa a produzir o hormônio GH Responsável pelo nosso crescimento Essa substância só começa a ser produzida Aproximadamente meia hora após uma pessoa dormir Por conta disso Pessoas que têm um sono fragmentado Sofrem dificuldades de sintetizar esse hormônio O hormônio do crescimento Tem como funções Ajudar a manter o tônus muscular Evitar o acúmulo de gordura Melhorar o desempenho físico E combater a osteoporose Você já pensou? Você que anda dormindo mal Está explicado então, né? Por que a sua vida anda tão ruim? Mais uma Sabe o que acontece? Quando você dorme bem Você está controlando o diabetes Pessoas com diabetes E têm um sono insuficiente Desenvolvem uma maior resistência à insulina Tornando o controle da doença mais difícil É o que afirma um estudo feito Pelo Northwestern University Nos Estados Unidos Os pesquisadores monitoraram o sono de pessoas com diabetes por seis noites Os participantes que tiveram sono de má qualidade Tiveram aumento de 23% nos níveis de glicose no sangue E 48% nos níveis de insulina Você já pensou um negócio desse? O seu diabetes piora se você dorme mal E eu vou citar aqui mais um benefício do bom sono Do sono de qualidade Do sono reparador Esse aqui é sensacional Diminui o risco de doenças cardiovasculares Uma pesquisa da Warwick Medical School Estados Unidos Mostra que a privação prolongada do sono Ou acordar várias vezes durante a noite Pode estar relacionado a acidentes vasculares cerebrais Ataques cardíacos E doenças cardiovasculares Dormir pouco Causa um desequilíbrio na produção de hormônios e substâncias químicas no organismo Condição que aumenta as chances de desenvolver colesterol alto Doenças cardiovasculares e derrames cerebrais Só por isso que eu falei aqui Já dá pra você pensar bem Né? Se você não anda dormindo bem Procure um especialista Só pra terminar Quem dorme bem Tem o melhor desempenho no trabalho Pessoas que tem o sono constantemente interrompido ao longo da noite Não dormem o suficiente Não conseguem atingir os estágios nas profundos do sono E por isso não descansam de forma adequada O especialista em medicina do sono Daniel Ross Do Hospital Santa Cruz Conta que os principais sintomas sentidos por uma pessoa que não dorme São sonolência diurna Irritabilidade Fadiga Dificuldade para se concentrar Ou absorver novas informações E maior facilidade de sofrer graves acidentes de trânsito de trabalho Você veja que pela manhã É o horário em que mais você vê acidentes de trânsito A pessoa dormiu mal Vai pro trânsito Meia hora depois de acordar E o reflexo Completamente comprometido Portanto Após ouvir esse quadro de hoje Cuidando de você Pense bem Se você anda dormindo mal Procure ajuda profissional Imediatamente E amanhã nós voltamos Com mais um Cuidando de Você Dicas de Saúde No Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Rádio Globo Estamos apresentando Manhã da Globo Com Duarte Júnior Bom dia Na Rádio Globo 11 horas e 26 minutos Na Globo Drogaria Santa Fé Tem genérico mais barato De verdade Precisou de genérico mais barato Ligue 3201 2525 3201 2525 E aí E aí E aí E aí E aí E aí